Olá pessoal, uma boa tarde. Estamos aqui na reunião número 6 do grupo de Algebra. Então hoje nós estamos começando um clima festivo de final de ano, né? E a gente vai começar, vamos ter primeiro uma apresentação que a Gisele ficou para fazer a semana passada, de algumas atividades sobre palavras-chave, né, Gisele? Tudo bom, Gisele? Boa tarde. Quando a Gisele ligou para a Cone, meu boa tarde a todos. Boa tarde também, professora Mazé. Vou sair um pouco mais cedo, viu, gente? Mas depois eu assisto o final da reunião. Tudo bem. Mas a ideia hoje, a Gisele vai apresentar o que ela ia apresentar na aula passada, né, na reunião passada, e depois nós vamos discutir alguns pontos, né, sobre as atividades que fizemos este ano, tá? E nos preparamos para voltar no ano que vem, né? As reuniões, elas não serão semanais. A ideia das reuniões é que elas sejam quinzenais. A cada quinze dias a gente faria as reuniões, tá? E vamos avançar, né? Em 2021, eu acho que vamos dizer que pelo menos a gente já conseguiu, tá? Fazer algumas atividades básicas. Já tivemos um primeiro contato com o GeoGebra. Agora são as... É a ideia da gente começar a trabalhar nas atividades com o GeoGebra, tentando trabalhar com o ensino de física, né? Então, eu vou passar a palavra para a Gisele primeiro, que ela tem as atividades para mostrar, né? E vamos adiante, tá? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E uma ótima tarde e noite para vocês e para mim também. Gisele, é com você. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu áudio está bom? Está um pouco baixo. Se pudesse aumentar um pouquinho o áudio... Deixa eu só trocar o microfone aqui. Alô, Gisele? Melhorou agora? Melhorou pra caramba. Melhorou muito. Ah, tá. Tudo bem. Pois eu vou... Novamente, boa tarde a todos. A ideia que eu tenho de apresentação para hoje é de focar na discussão de três palavras-chave, né? Que, inclusive, apareceu ao longo de algumas apresentações. Vocês estão vendo a minha tela? Que tem três línguas. Pois, certo. Aqui nós temos a versão em inglês e a versão em português. Que nós vimos essa primeira palavra-chave, definir valor, ou no inglês, set Y. E também vimos a outra palavra-chave de copiar objeto livre. E também o sinal de igual. Que ele também não deixa de ser uma palavra-chave dentro do GeoGebra. E cada um deles tem uma função, um uso diferente. O que vai, primeiramente, distinguir um, cada um deles, e a gente entender como é que eu vou ver essa palavra-chave de forma geral. Definir valor é uma palavra-chave do tipo de programação. Certo? Eu vou programar como é que eu vou configurar um determinado objeto no GeoGebra. Eu vou apresentar exemplos aqui de como seria esse processo de programação. A palavra-chave de copiar objeto livre é uma palavra-chave utilizada com o intuito de criar um objeto. Criar um objeto em termos de um objeto que já existe. Certo? Então, é diferente da ideia de programação. E o sinal de igual, que ele tem a finalidade de definir. De dar uma definição a um determinado objeto. Certo? E, dependendo da forma como nós podemos utilizar um ou outro, eles podem ter um resultado, ao longo da construção dentro do GeoGebra, bastante similares. E eu vou dar alguns exemplos aqui para que nós possamos entender a diferença entre esses três. De definir valor, copiar o objeto livre e o sinal de igual. Ok? E agora eu venho aqui para a minha janela do GeoGebra. Eu já coloquei em português. E, como eu apresentei aqui, tanto você usar definir valor como copiar o objeto livre. Se você tiver com o GeoGebra configurado em inglês, é sete vale e copy free object. Certo? E aí eu vou começar a dar alguns exemplos, que é para podermos internalizar como é a diferença entre eles. Tudo bem? Eu vou começar com um ponto e depois eu vou começar com um segmento. Um ponto para começar. Vou colocar aqui um ponto A em uma posição aleatória. Eu vou criar um controle deslizante aqui só para ele me auxiliar no que eu quero demonstrar as diferenças entre essas palavras-chave. Então, eu vou considerar um controle deslizante aqui, em que o ponto deslizante, ele vem a representar inteiros. Entre 1, eu vou colocar o valor máximo de 10. Um incremento de 1 em 1, que é para garantir que a variação seja de números inteiros. Ok? Está aqui. Então, o valor dado por N é o valor conforme eu vou controlando o controle deslizante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora, e na definição do ponto A, que aqui nós temos as coordenadas entre X e Y do ponto A. E eu vou definir, redefinir o ponto A. Eu vou colocar que o ponto A tem essa coordenada em X igual a duas vezes o valor de N. E vou colocar que a coordenada em Y seja a metade do valor de N. N dividido por 2. Certo? Está dando para visualizar o que eu estou escrevendo aqui? Olha, a definição do ponto A, 2N para a coordenada X, N sobre 2 para a coordenada Y. Ok? Então, se eu estou definindo o ponto A em termos do valor de N, à medida que eu vou alterando o valor de N, vai ser alterado o meu valor para o ponto A. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo ponto. Lembra que eu tinha mostrado que eu tenho essas três palavras-chave, certo? Essa segunda palavra-chave, copiar o objeto livre, ok? Ele tem o intuito de criar. Pois é isso que eu vou fazer. Eu vou criar um objeto livre. Então, eu vou aqui e vou colocar, copiar o objeto livre. Certo? Dá para ver aqui a minha janela de entrada? Eu estou escrevendo? Dá sim. Sim. Dá, não? Ok. Então, se eu coloco aqui, copiar o objeto livre, e no lugar desse objeto, eu vou colocar o ponto A. O que vai acontecer? Quando eu enter, ele vai criar um novo ponto, e esse novo ponto, que ele chama de B, tem as mesmas coordenadas de A. Certo? E nós vimos que A, ele está definido como 2N para a coordenada X e N sobre 2 para a coordenada Y. Então, se eu altero o valor de N, vou ter o meu valor de A. Vejam só. O meu ponto A, ele está se movendo a partir do momento que eu vou movendo o controle deslizante, alterando o valor de N. Mas o ponto B, ele permaneceu na posição em que o A tinha o N igual a 1. Veja, quando o A tinha... Quando o N era igual a 1, eu tinha que o ponto A, ele estava na coordenada 2 para X e 0,5 para Y. Se eu altero o valor de N, não vai mudar a posição de B. Por quê? Porque o B, na verdade, quando eu criei o ponto B, ele simplesmente copiou o valor que o ponto A tinha naquele momento. Ele não carregou a definição do ponto A. Ele simplesmente criou um novo ponto com o valor final do ponto A. Certo? Então, o ponto B aqui, ele simplesmente tem definido que o valor de X é 2, o valor de Y é 0,5. Simplesmente isso. Ele não depende de N. Se eu colocar aqui, agora, copiar objeto livre, eu vou colocar agora o ponto A. Vai criar um novo ponto. Esse ponto vai se chamar C e ele está exatamente na posição onde está o ponto A. Mas se eu alterar o valor de N, o C não vai alterar de posição. Só vai mudar de posição o ponto A. Ou seja, esse comando copiar objeto livre, ele simplesmente pega a informação final daquele objeto e cria um novo objeto simplesmente com valor final. Ele não carrega a definição desse objeto. Porque a definição de A é o quê? A tem a coordenada X igual a 2N e a coordenada Y, N sobre 2. Mas C não tem essa definição de A. Quando o ponto C e o ponto B foram criados, ele simplesmente pegou qual era o valor de A naquele momento da criação desse objeto e definiu um novo ponto, que foi chamado de B quando o N era igual a 1 e foi chamado de C quando o N era igual a 7. Mas apenas o ponto A é que ele vai alterar a sua posição quando eu altero o valor de N. Apesar de ser uma ferramenta, uma palavra-chave simples de ser utilizada, ela pode facilitar em muitos processos que se deseja quando se está criando uma sequência de programação para realizar alguma atividade um tanto mais complexa no GeoGebra. Então, a ideia de copiar um objeto livre, ele faz isso. Ah, e como seria o 7, o definir valor? Porque é uma outra palavra-chave que a gente precisa entender. E também tem o sinal de igual, como eu falei agora há pouco, que também é uma palavra-chave no GeoGebra. Se eu for sinal de igual, ele é um sinal que está relacionado à definição. Certo? Quando eu venho aqui para o ponto A, eu vejo que o ponto A está definido como 2N para X e N sobre 2 para Y. Agora, se eu vier aqui embaixo a entrada e colocar A, eu já sei qual é a definição do ponto A, mas eu quero trocar a definição do ponto A. Eu vou colocar aqui A é igual a 3N para X e vou colocar aqui para Y, seja igual a 2 vezes N. Se eu aperto N, se eu aperto Enter, o que acontece? Ele vai redefinir o valor de A e o A agora vai ter uma nova definição. O A agora, ele não vai variar como antes. A nova definição do ponto A é 3 vezes N para X e 2 vezes N para Y. E à medida que eu variar o meu controle deslizante, o ponto A vai alterar a disposição conforme a nova definição que eu atribuí para A. E eu faço essa nova definição de atribuir uma nova definição para um objeto qualquer no GeoGebra a partir do sinal de igual. Então, se eu tenho um objeto no GeoGebra e eu quero que ele mude a sua definição, eu utilizo o sinal de igual. Essa é a palavra-chave a ser utilizada. Se eu quero criar um objeto que tenha o mesmo valor naquele exato instante deste objeto no GeoGebra, eu uso a palavra-chave copiar objeto livre. Como, vou repetir novamente, copiar objeto livre, vou colocar aqui o ponto A, o ponto D vai ser criado exatamente com as mesmas coordenadas de A. Mas se eu alterar o valor de N, apenas o ponto A altera a sua posição. Porque quando eu uso a palavra copiar objeto livre, ele não carrega a definição. Certo? Então, o sinal de igual, ele dá uma definição. Copiar objeto livre, ele simplesmente pega aquela característica daquele instante, daquele objeto no GeoGebra. Para a gente entender agora essa outra palavra-chave que está faltando, que eu ainda não comentei, que é definir valor, eu vou utilizar a definição de segmento de reta, para ficar mais claro a diferença entre definir valor e copiar objeto livre. Ok? Nós já vimos que para eu definir o segmento, eu tenho várias maneiras, só que eu vou utilizar a forma mais simples, que é através de dois pontos. Se eu defino dois pontos, então eu tenho como definir o segmento de reta quando eu ligo esses dois pontos. Então, eu vou usar essa opção aqui no GeoGebra. E eu vou utilizar, eu vou criar o segmento de reta aqui com essas posições. Então, eu tenho um segmento de reta chamado F, que ele é definido pelo ponto E, na posição 2,20, e pelo ponto F, posicionado na posição 16,20, x, y. Se eu apertar aqui em cima do segmento F, eu vejo que, de fato, a definição desse segmento é segmento que liga do ponto E ao ponto F. Nós vimos que se eu pego um ponto e aperto em cima desse segmento F, o que é que vai acontecer? Esse novo ponto que apareceu agora, que é o ponto G, ele vai ser pertencente a esse segmento. Veja que se eu aperto para ver a definição de G, eu vejo que G, na verdade, é um ponto que pertence ao segmento F. entre parênteses aqui, F, ou seja, o G é um ponto que pertence a F, ao segmento F. Então, se eu mexo G para um lado ou para o outro, ele vai sempre estar pertencente ao segmento F. Aqui na minha janela de álgebra, eu consigo ver os valores sendo alterados à medida que eu altero a posição de G, que vai sempre estar alterando aqui no caso, o valor de X. O valor de X aqui, então, ele vai do valor mínimo, que é 2, ao valor máximo, que é 16. O valor de Y, ele permanece inalterado. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a outra palavra-chave chamada definir valor. O que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever de duas formas diferentes o definir valor para que fique claro porque ele é caracterizado como uma palavra-chave de programação. Que é o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou escrever só definir valor. Eu não estou colocando sinal de igual, isso é importante. Definir valor. O que eu vou escrever nesse definir valor? Vou escrever o ponto G e vou escrever depois a vírgula uma coordenada. De que maneira? Quando eu uso essa palavra-chave definir valor, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que ele pegue um determinado objeto, que no caso aqui eu estou pegando um ponto G, e eu quero que ele tenha uma nova definição. A definição agora do ponto G é de 9.01 para X e de 20 para Y. E eu vou colocar aqui que eu quero que esse ponto G ele assuma agora a coordenada de 14 para X e uma coordenada de 20 para Y. Ou seja, eu quero que o valor de G agora, em vez de ele estar na posição 9.01 para X e 20 para Y, eu quero que seja agora 14 para X e 20 para Y. Se eu aperto ENTER, o G vai justamente para a definição que eu coloquei para ele, que é de 14 para 20. 14 para X e 20 para Y. Certo? Então, a minha nova coordenada do ponto G é essa. eu vou repetir novamente esse procedimento, mas em vez de eu colocar o valor de Y, 20, eu vou colocar aqui esse valor de Y seja 30. Certo? Então, eu vou repetir o que eu escrevi agora há pouco. Definir valor e vou colocar que eu quero que o ponto G tenha o valor de X igual a 14, só que agora eu quero que o valor de Y seja igual a 30. Eu vou apertar ENTER e eu quero que vocês observem o que vai acontecer. Pronto. Apertei ENTER. Vocês podem observar que o ponto G não sofreu nenhuma alteração. Por que ele não sofreu alteração? Porque esse ponto G, certo? Ele está definido dessa seguinte maneira. Ele vai ter que pertencer ao segmento F. Mas nós vimos que o segmento F, ele está definido de ponto E ao ponto F. E a posição de 14 para X e 30 para Y não pertence ao segmento F. Portanto, o valor de G, ele não vai ser alterado. Então, quando nós definir valor, esse objeto só vai ser alterado se o novo valor for pertencente à sua definição. Se não pertencer à sua definição, nada vai acontecer. então, se eu coloco aqui novamente, definir o valor, vou escrever em inglês, se eu for definir o valor para G para C igual a 4,20, colocar entre parênteses aqui, que é a coordenada, a nova coordenada que eu quero para G, o que vai acontecer? O G, ele muda de posição. agora, se eu coloco para C em vez de C 4,20, como eu acabei de escrever, C menos 4, C menos 4 e o valor de Y igual a 20, eu aperto N, vai acontecer de ele ir exatamente para a posição. O que aconteceu aqui foi que ele foi para o ponto mínimo de E, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tentou ir para a direção que pertence a G, né? A esse segmento, porque o menos 2 e 20, ele ainda está na direção da definição do segmento, mas esse segmento está delimitado por E e F. Então, esse ponto G, ele acaba assumindo a posição do ponto E. e eu vou repetir aqui novamente o procedimento. Tirei o G da posição de E, vou colocar aqui, definir valor, vou colocar aqui objeto, vou definir G, novamente, a coordenada que eu quero para G, menos 2,20. O menos 2, ele não faz parte do segmento, certo? O valor de Y, 20, faz parte, mas o menos 2 não faz parte. Se eu aperto o Enter, esse G, ele tende a ir para a posição que eu defini, mas ele vai até E, porque E é o limite mínimo. agora, se eu colocar um valor de Y diferente, como no caso, definir valor, vou colocar aqui G, e vou colocar aqui uma nova coordenada, vou colocar X, 4, Y, 25, ele vai estar confinado, no caso, a posição que define o segmento em relação ao eixo Y. Então, o G, ele não vai sofrer alteração no eixo Y, ele só sofreu alteração no eixo X, porque o 4, ele pertence ao X, mas o Y não pertence ao segmento F. Por quê? Porque o G, ele acaba tendo que ficar confinado à definição do segmento, à definição que ele tem. G, aqui no caso, ele tem que pertencer a F, o segmento F. Então, definir valor é fazer com que esse objeto no GeoGebra assuma um novo valor que pertence à sua definição. Se não pertence, ele não vai assumir esse novo valor. Se eu quero que ele assuma esse novo valor que não pertence à sua definição, aí eu venho aqui e coloco copiar objeto livre, vou colocar G. O que vai acontecer? Vai criar um novo ponto na mesma posição de G. Não vai alterar a posição de G. Mas se eu altero a posição do segmento F, o ponto que eu coloquei anteriormente para copiar G e gerou o ponto H, ele não vai ser alterado, porque ele não carrega a definição de G. Enquanto que, quando eu utilizei a palavra-chave definir valor para o ponto G, o que aconteceu? Esse G, ele pode ser mudado, mas dentro da sua definição. Se eu quero mudar a definição de G, eu vou utilizar o sinal de igual, vou chamar G e vou querer dizer, G, eu não quero que pertence a mais o ponto F, eu quero que você seja igual a 2 vezes N para X e 4 vezes, ou melhor, vou colocar aqui, N dividido por 4, né? Em relação a isso. E esse vai ser, agora, a nova definição de G. E o G, ele vai sair de cima do segmento de F e vai subir a nova definição que eu atribuí a ele, utilizando do sinal de igual. ok? Então, o que eu queria mostrar é isso, é a diferença entre a opção de definir valor, copiar o objeto livre e o sinal de igual, que, na verdade, o igual, ele exerce esse papel de atribuir definição. O definir valor, ele vai mudar o valor do objeto, colocando para assumir o valor com a sua definição. E o copiar o objeto livre, ele gera um novo objeto com a configuração daquele instante do objeto que você quer copiar. Então, é isso. Ok, tem uma pergunta. E o Daniel levantou a mão, se eu não me engano. pode falar. Daniel? Não, professor, foi impressão sua, não sei que eu tenha clicado errado aqui. desculpa. Não, eu acho que foi eu. Tudo bem. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Gisele? Eu quero, eu gostaria. Pronto. Gisele, parabéns aí pelas, né, pela, você conseguiu conduzir muito bem essa, essa diferença, né, entre as, entre os conceitos, né, dessas duas, digamos assim, ferramentas, né, do GeoGebra, que é definir valor e copiar o objeto livre, né, inclusive na nossa, na, na, na nossa aula, aliás, na nossa reunião anterior, né, copiar o objeto livre foi uma ferramenta que eu utilizei naquela, no pêndulo, né, não sei se você lembra, né, justamente, mas justamente com o intuito, inclusive o Afrani fez uma pergunta na ocasião, né, tá gravado, inclusive, se eu conseguia, por exemplo, enxergar essa diferença, né, dentro, claro, do contexto de construção do pêndulo, né, e aí, agora, quando você colocou essas, você trouxe essas explicações, né, as coisas realmente ficaram mais claras aqui com relação a essas ferramentas. O que eu queria ponderar aqui é que, por exemplo, essas, quando a gente utiliza essas ferramentas, tentando fazer uma programação, né, a gente consegue extrair, assim, um, funções até mais, assim, mais avançadas, né, dela, como foi no caso, quando eu utilizei a ferramenta definir valor, né, ou definir valor não, desculpa, copiar objeto livre, porque no pêndulo, quando eu utilizei copiar objeto livre, eu utilizei ela justamente como uma variável auxiliar, né, porque ela, ela, como você falou, né, copiar objeto livre, ela copia o valor daquele, daquele objeto específico, guarda, enquanto aquele objeto, ele era, ele era atualizado, né, e aí eu conseguia, no caso do pêndulo, fazer um look, fazer uma atualização constante daqueles valores, utilizando, como se fosse na linguagem de programação, uma variável auxiliar, né, inclusive, no caso aí, é, é, por exemplo, você teria, por exemplo, a gente utilizando, por exemplo, na programação do controle deslizante, ou, digamos assim, ou utilizando nessa, utilizando a ferramenta definir valor, utilizando técnicas de programação, similar, por exemplo, a que eu utilizei o, copiar objeto livre, como é que você conseguiria fazer alguma coisa diferente, por exemplo, fazer uma, uma rotina de programação, você tem algum exemplo, assim, mente, que possa mostrar a gente, ou, se não, não cabe fazer isso, se você fosse possível mostrar, eu gostaria. Ok, eu vou mostrar aqui, é, quais, copiar valor, e com a definição, é, de, definir valor, e copiar objeto livre, só um instante, ok? dá vontade. Só enquanto a XZL prepara aí, só fazer algumas observações, eu estava fazendo algumas pesquisas, com essas ferramentas de programação, porque elas otimizam muito, a questão da simulação, né? E eu estava olhando, o que eu achei bem interessante, que foi a questão, de você usar aquele comando equivalente ao comando for na programação, tipo assim, você coloca assim, para uma variável de tanto até tanto, faça isso, né? e tem um comando sequência, que a gente pode utilizar isso muito bem, isso dá uma, assim, você consegue, com esse tipo de ferramenta, você consegue fazer várias coisas diferentes, é, porque eu não tive tempo ainda, assim, de fazer a imersão, na utilização dessa ferramenta, mas eu achei muito interessante. Como essa ferramenta também, a definir valor, na maneira que a Gisele colocou, porque ela, ela, ela respeita a condição da definição inicial, né? Por exemplo, quando ela tocou um ponto entre o segmento, e quando você define um ponto no segmento, é diferente você definir um ponto livremente, né? Quando você define um ponto, por exemplo, no segmento, ele fica restrito ao segmento, né? Como ela mostrou, né? E o Geogêmbra tem essas coisas, né? Pode ser um ponto qualquer, mas no segmento. É muito interessante isso aí, acho que é muito legal. Eu vou voltar aqui, não? Eu me lembro que na apresentação que você fez anteriormente, você usou a ferramenta de copiar o objeto livre. Só que você não usou essa ferramenta de copiar o objeto livre de forma isolada. Você usou ela juntamente com o sinal de igual, né? Então, você fez a combinação de duas palavras-chave. E quando você fez essas duas combinações de palavras-chave, você não acabou criando os objetos, não. Você acabou criando um loop de redefinição de objetos. Então, a forma como você também vai interir a combinação de palavras-chave, ela vai te levar a um determinado resultado, né? E aí, a ideia que eu quero fazer aqui é justamente reproduzir parte do que você já havia feito, ok? Com a ferramenta copiar valor. Aí, novamente, eu vou definir aqui o ponto A, né? Eu vou colocar aqui o ponto A, ele vai depender de N. Eu vou colocar aqui que o X vai ser N. Vai ser 2N, certo? Ok. Então, tá aqui. O A, ele depende de N. Então, se eu for alterar aqui o controle deslizante para trocar o valor de N, eu vou trocar o valor de A. Se eu colocar, copiar o objeto livre e colocar entre o parênteses do A, ele vai criar um ponto. Se eu trocar aqui no controle deslizante, só o A muda e o B permanece. Se eu colocar novamente, copiar o objeto livre, vou colocar A, o que que acontece? Vai ser criado um novo ponto. Se eu mexer no controle deslizante, esse ponto não altera, só o ponto A. Mas, se eu utilizar agora do sinal de igual e do sinal de copiar o objeto livre, o que que acontece? Vou colocar aqui B igual A. Eu tenho que B é 6,12, ou 6 para X e da Y. E eu vou colocar agora aqui B igual A. Copiar o objeto livre e vou colocar A. O que que vai acontecer? Ele redefine o valor de B com as coordenadas desse instante do ponto A. Então, ele não criou um novo objeto, ele modificou a definição do ponto B. Certo? Então, o que você fez lá foi exatamente isso. Você não apenas criou novos objetos, você redefiniu determinado valor a cada loop que era feito. Você pegou, calculou determinado valor e você guardou isso com essa palavra-chave de copiar objeto livre. E esse mesmo processo, ele pode ser utilizado também com a palavra-chave definir valor. Ok? Só que, você não utiliza junto com o sinal de igual. Você utiliza ele de forma isolada, só com a palavra-chave definir valor. Você não utiliza com o sinal de igual. Ok? Porque quando você coloca definir valor, você está vendo aqui que tem três opções de como você pode redefinir valores. ele vai estar relacionado sempre com dois objetos. O objeto que você quer redefinir com a nova definição que você quer atribuir. Desde que isso faça parte da definição original desse objeto que você quer modificar a sua atribuição. como nós fizemos aqui com o ponto G, que estava pertencendo ao segmento EF. Ok? Então, para fazer esse lucro... A gente pode utilizar o definir valor com condicional, né? Por exemplo, se uma condição acontece, altera, né? Você executa essa... Digamos assim, seria como se fosse uma função de programação, né? Eu entendo isso. Aí eu tenho aqui as opções. Se a condição for satisfeita, faça isso. E também está outra opção, né? Porque se a condição for satisfeita, faça isso. Caso contrário, faça aquilo. Também pode ser utilizado. Aqui você escreve a condição e aqui você coloca o que é que você quer que seja feito. Se é definir valor... definir valor, né? Exatamente. Você pode utilizar dentro dessa ferramenta condicional. Agora, o detalhe que eu vou acrescentar aqui é o seguinte. Você quer que uma condicional seja verificada se, por exemplo, o valor da coordenada de A, o valor da coordenada X do ponto A ser igual a 5, né? Usualmente, a gente escreveria assim. Igual a 5. Mas quando você está dentro de uma condicional e você quer que verifique uma determinada igualdade, não se utiliza apenas um sinal de igual. Se utiliza dois sinais de iguais. Se só utilizar um sinal de igual, você está trabalhando com a ideia de definição. Quando você trabalha com a ideia de condicional, que você quer verificar se a igualdade é satisfeita ou não, sempre se utiliza dois sinais de iguais para a cutícula, ok? E definir valor é algo que você vai utilizar conforme se sua condição for satisfeita ou não. Certo? É, porque, inclusive, eu estava pensando em refazer aquela cutícula, só que não utilizando a ferramenta copiar o objeto livre. E sim, utilizando a ferramenta definir valor justamente para tentar responder a pergunta do Afrânio, né? Eu acredito que com o condicional, não tentei ainda, mas que com o condicional eu consiga reproduzir mesmo a mesma rotina de atualização. É só isso, valeu, viu? Excelente explicação. Oi, pode falar. É, porque a outra parte que eu ia mostrar era de definir valor, porque eu só discuti a questão de... Como é que se diz? A questão de copiar o objeto livre. E quando você combina com o sinal de igual, você acaba podendo fazer o que você fez, né? Que é essa ideia de lucro. E outras possibilidades também, claro. Aqui, eu vou mostrar a utilização do definir valor, ok? Porque o definir valor, ele... Como é que eu posso dizer? Ele é muito importante em das situações que você quer desenvolver, né? Eu vou ver aqui, a gente vai ver tanto a janela de álgebra quanto a janela de visualização quanto a janela de programação. E aqui, eu estou usando a ferramenta definir valor. Eu vou apresentar os objetos para vocês. Aqui, nessa simulação, eu tenho uma representação simples do chamado movimento uniforme, certo? E a equação do movimento uniforme é dada por... é dada por... é S igual a S, O mais V, O vezes T, né? Então, essa é a posição final, S, O é a posição inicial, V, O é a velocidade inicial e T é o tempo, né? O tempo que vai se passando. Esse V de O é uma velocidade constante, né? Então, se você não variou a sua velocidade que é constante ao longo de determinado percurso, você tem um movimento uniforme que pode ser descrito dessa maneira. Pois é isso que essa simulação faz. Quando eu aperto colocar uma velocidade inicial aqui de 0.2 e aperto iniciar, né? Opa! É porque os botões, eles não funcionam se a janela de programação estiver aberta. Se eu aperto iniciar, o que que acontece? Esse objeto A, conforme a equação do movimento uniforme, o que que vai acontecer? Ele vai mudando a sua posição. O tempo tá passando, ele tá com velocidade 0.2, ele tá aí, mudando a velocidade, ele tá mudando a posição dele, né? O tempo vai passando, e aí, conforme o tempo passa, a posição final muda. Mas, se por algum motivo ele resolver aumentar a velocidade, né, o que que vai acontecer? Ele vai mais rápido, mas, pra isso acontecer, algumas reconfigurações têm que ser feitas. Como assim? Quando eu apertei aqui no controlizante, o que que eu tenho? Eu tenho aqui na parte da programação definir valor, em que eu tenho o SO e o S. O que que isso quer dizer? Que ele vai pegar a posição inicial, ele vai dizer que a posição inicial é igual à posição final, antes dele alterar a velocidade, certo? Ele vai colocar o tempo igual a 0, e aí eu vou ter uma nova equação pra esse movimento. Então, esse SO agora vai ser a velocidade final antes de trocar a velocidade. E aqui, o VO vai ser a nova velocidade que ele assumiu. Como eu tô zerando o tempo, por quê? Porque agora eu quero que ele contabilize esse movimento a partir daquela posição que ele alterou a velocidade. Então, pra eu fazer esse tipo de procedimento, é mais interessante eu usar a ideia de definir valor. Aqui, eu não precisaria utilizar o sinal de igual, porque é uma expressão de programação, certo? Como a opção de copiar o objeto é uma palavra-chave de criação, aí sim, você pode combinar com a palavra-chave de sinal de igual, que é a definição. É isso. Obrigado, viu? Excelente. Ok. Então, pessoal, a gente tá finalizando esses encontros, né? Estamos na sexta reunião, né? E eu acho importante a gente tentar definir alguns rumos, né? Eu queria, vamos dizer, ouvir um pouquinho a Frane, né? sobre essas questões também, porque, veja só, né? A gente se reuniu faz seis semanas, tentando conhecer, conhecer mais um pouco sobre o GeoGebra, sobre as suas possibilidades em fazer atividades no ensino de física, né? Então, a Gisele, ela tem mostrado justamente o que é esse tipo de atividade, conseguimos reunir pessoas como o João Neto, como o Daniel, né? Que estão trazendo seus pontos de vista, né? Então, agora é a hora da gente conversar um pouquinho e ver o que a gente pode definir. A gente tá retornando às atividades, no próximo ano, né? Deixa eu ver só aqui que data foi, mesmo que eu falei, tudo bom, Italândia? Né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Dia 18, não, se eu não me engano. Dia 18, dia 18, né? Que a gente tava mudando até a data e eu tô vendo que nesse semestre ainda a gente pode continuar na quinta-feira, né? vou só dando uma sugestão porque eu consegui, vamos dizer assim, era pra nesse horário estar com aulas, mas consegui uma modificação de horário pra parte da manhã. Então, poderia ficar na quinta-feira e, ao invés do dia 18, poderíamos continuar também no dia 21, tá certo? o que eu gostaria de saber com vocês o que que seria possível e a gente ver algumas definições, fazer uma avaliação desses momentos, né? Então, eu vou passar pro Afrânio primeiro pra ouvir um pouco ele. ok, Afrânio? Oi, Rogério, tá aqui, tô eu. Vocês estão me ouvindo todos? Eu tô aqui num local ruim da minha residência de roteamento. Talvez o meu áudio fique meio falho, mas o meu áudio tá contínuo, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, ótimo, ok, porque o de vocês às vezes fica cortando. Não, mas tá tudo, é, eu relembro, né, que 18 eu vou falar, eu vou trazer aqui alguma coisa sobre a questão da modelagem, em física, mais sobre o ponto de vista pedagógico, é, tem uma série de textos, artigos já sobre isso, que tentam compatibilizar a modelagem matemática, com a modelagem de fenômenos físicos e com um viés didático, não é? Então, vou ver se eu faço esse trabalho, lá, para o dia 18, né, como ficou, ficou combinado. É, no mais, eu, eu acho que a gente, né, tá andando super bem, pra mim, tá sendo muito, muito rico, né, tá aqui com vocês, aprendendo com o GeoGebra, aprendendo GeoGebra com vocês, é, agora sim, do ponto de vista da modelagem na física, que eu acredito que seja um dos, um dos objetivos do grupo, né, é de a gente começar a trabalhar com simulações, se aprofundar mais nessa questão das simulações dos fenômenos físicos, né, dos modelos matemáticos que servem para interpretar, né, algumas situações físicas da natureza, eu acho que, é, essa questão do scripting, da, da programação, ela é, é, é muito presente, a questão da animação, é, e de que quando você faz essas animações, você tem que ter um script, né, ali que, que vai efetuar algumas, alguns cálculos, né, que envolvam condições, certamente, não é, é, laços, é, e, 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 e aí, eu fico assim, a gente tem, tem, tem pessoas que dominam claramente essa questão, como a Gisele, o João, né, acho que o Daniel também, os outros são, infelizmente, não sei, é, o Rogério, acho que trabalha mais com a questão da construção, né, geométrica, é, e aí, eu acho que a gente poderia, assim, eu acho que o, poderíamos aprofundar, fazer alguma coisa mais sistemática, entendeu, de, é, de, de leitura dessas, desses comandos, sabe, de a gente fazer, tipo assim, um, um beabá mesmo, né, do, da programação do GeoGebra, entendeu, e, e, eu acho que a gente poderia até publicar alguma coisa nesse sentido, sabe, fazer uma publicação nossa, eu, é, não existe, assim, eu faço aqui uma busca, Google, tipo, programação GeoGebra, né, e scripting GeoGebra, você não encontra praticamente nada, a não ser essas coisas bem, é, é, implórias, voltadas para, já, os programadores experientes, que só querem ali, só saber uma duvidazinha, qual o argumento que eu uso, qual o parâmetro que eu uso, não é, mas sem nenhuma, nenhum, exemplos claros, é, sabe, aplicações claras, assim, uma forma mais didática, né, e eu acho que a gente poderia fazer isso aí, sabe, eu acho que seria muito legal se a gente tivesse uma produção nossa, de um tutorial, de um guia mesmo, de como programar, é, o GeoGebra, sabe, para animações de forma geral, aí, poderia ser construções geométricas, simulações físicas, né, acho que a gente poderia fazer, talvez, essa divisão no grupo, uma parte voltada mais para a questão da física, e outra mais voltada para a questão da, das construções geométricas, né, mas, enfim, tudo que diz respeito à matemática, eu fico muito inseguro de falar, né, porque não é uma área que eu realmente tenho, de forma alguma até, né, liberdade, assim, de pensar o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito, especialmente na questão pedagógica. Na questão da física, tudo bem, a gente pode, realmente, eu posso contribuir no que for possível, e, eu acho que um tutorial, sabe, de como fazer programas, né, como fazer simulações para física, né, simulações de movimentos, sem a gente pegar e fazer, né, dividir a física, a gente poderia fazer, por exemplo, simulações de uma partícula, né, da dinâmica de uma partícula, de várias partículas, fazer coisas até de relacionadas a forças, né, de todo tipo, forças que oscilam, né, forças de natureza resistiva, forças elétricas, fazer uma variedade de situações, sabe, mas isso de forma, assim, muito gradual, né, a gente poderia pegar uma, alguns livros, já que, que são voltados à questão da programação de fenômenos físicos, em outras linguagens, né, especialmente, né, tem muita coisa nisso aí, tá, não torna uma moda danada, né, o Python hoje em dia, e a gente fazer algo assim, sabe, agora é claro, que aí, toda quinta-feira, né, a gente iria, como é que a gente poderia tornar isso, né, nossos, nossos momentos aqui, em algo, digamos, produtivo, e não fica só nas gravações, né, dos nossos encontros, a gente prepara mais material, já escreve alguma coisa, certo, uma parte, e faz uma apresentação desse material, tá certo, e aí já fica guardado, aí já vem uma segunda parte, que já emenda com essa primeira parte, e assim a gente vai construindo, né, como se fosse tijolo, em cima de tijolo, uma estrutura, né, que no final já termina tudo, toda feitinha, né, mas para isso é importante que haja um, 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 um intercalamento, né, de, de pessoas, porque senão é sobrecarregar muito, né, e que seja pelo menos em 15 em 15 dias, porque 15 dias, talvez, a gente tenha um tempo para realmente preparar esse material, não é fácil também, ou então, né, a gente pode, num, num encontro desses, temos duas pessoas que falam, certo, um prepara uma parte, o outro prepara a outra, né, para também a gente não sobrecarregar demais, né, as pessoas, que a gente sabe que, né, os semestres são complicados para todo mundo, né, e a gente não tem, assim, aquela dedicação total para isso, infelizmente, mas eu acredito que a gente pode, sim, em 15 dias, preparar um trabalho, que esse trabalho fique, né, mas nessa, nesse pensamento de, de construção, entendeu, tijolo, tijolo, não é algo que vai se superpondo, que no final a gente tem alguma coisa, mas é preciso a gente pensar de como é que vai ser, fazer um sumário, né, antes de tudo, um design desse produto, certo, de como é que ele vai ser feito, quais são, quais as sequências que a gente vai seguir, o que vocês acham? Essa não seria a minha opinião. Eu queria ouvir um pouco a Mazé, tá, que ela foi participada das coisas, e eu acho que ela tem muito mais tempo de curtir conosco. A professora Mazé, muito, pelo que eu notei, do pouco que eu conheço, né, conheci ela aqui, praticamente, eu já notei que ela é uma pessoa muito, como é que se diz, organizar, de organizar, né, de planejar, especialmente na questão da didática, eu acho que ela poderia ser formidável aí nessa, nessa, no auxílio aí, de gente como fazer esse, esse trabalho, né. Mazé, é possível você falar um pouquinho com a gente? A professora Nildo entrou aí, né, agora, tô vendo ele aqui. Também, o Nildo não tem. O cara entra, não dá nem boa tarde. Boa tarde, Nildo. Brincando com ele. Boa tarde, aqui eu não queria atrapalhar. Nada. Atualmente, eu tô dando aula de um até as duas e meia e tal, eu acabo perdendo o horário. Mas, o importante é que tá aqui conosco, né, a gente tá fechando. Eu vejo a gravação depois. Não, tudo bem, mas a gente tá querendo ver, viu, Nildo, a questão da atividade, de fazer as atividades de física, né, de uma forma que a gente possa trabalhar em conjunto, seja produtivo pra todos nós, porque agora eu vejo que, por exemplo, no grupo, nós já temos uma noção, né, das ações, das dificuldades, né, então, agora seria a ideia, né, da gente começar mesmo, assim, a fazer as atividades de física, né, e agora a gente já tem algumas ideias já sobre as dificuldades, porque, por exemplo, a gente já vê com a Gisele, por exemplo, a gente já vê a questão da programação, tá, que é uma grande dificuldade que nós acabamos tendo, os professores têm, de modo geral, nós também vemos que existe um outro lado que é o lado das construções geométricas, né, e também existe o lado da modelagem física, né, então, eu acho que agora está chegando aquela hora em que a gente pode já começar a definir mais ou menos as ações. O Afrânio, ele achou melhor começar dia 18, né, a questão da modelagem, né, Nil? E aí, a ideia nossa é a gente começar a pensar como que poderia ser desenvolvida as ações mais práticas. pelo que eu ouvi do Afrânio, é que eu estou quase sem voz, mas o que eu ouvi do Afrânio foi que a sugestão dele foi a gente ter uma pessoa, uma pessoa trabalhando o lado da programação, tudo mais, e outra pessoa trabalhando também a questão da modelagem física conjuntamente, foi uma sugestão que ele deu agora há pouco, né? Então, a ideia seria a gente tirar daqui, vamos dizer assim, a gente começar a definir um grupo de ação para essa atividade. Daí, eu queria ouvir também você, Nil. Olha, na realidade, eu ainda sinto muita dificuldade em... Porque eu sou zero em programação e tal, em geogéria. Na realidade, eu pensei quando eu sugeri, digamos, o início da atividade, eu pensei que era uma coisa muito mais simples de fazer, entendeu? E eu tenho a necessidade imediata de ter as simulações, né? E o que acontece é o seguinte, como a Gisele está fazendo o estágio comigo, eu dou a receita para ela de qual é a simulação que eu desejo e nós estamos fazendo, nós estamos fazendo uma ou duas simulações toda semana e eu já estou aplicando isso na sala de aula, né? Mas eu não tenho condição de fazer a programação, entendeu? Eu apenas digo para ela, olha, eu quero um programa para simular uma lente assim, assim, assado e tal, que a lente faça isso, faça aquilo outro e um estudante possa medir o tamanho do objeto, a distância, posso calcular isso, calcular aquilo, então, eu sou de muita conversa e pouca ação, entendeu? Quer dizer, eu digo o que eu quero, mas eu não sei, eu mesmo não sei fazer, entendeu? E eu ainda tenho muita dificuldade em mexer no geogé, mesmo nas coisas mais simples. então eu não posso me comprometer a mostrar nada para o grupo, porque eu não tenho condição de fazer isso, certo? Mas eu tenho grande vontade de aprender, mas eu estou vendo que, digamos, como eu estou dando várias disciplinas experimentais ao mesmo tempo e tendo que escrever os roteiros dessas disciplinas, testar simulações e tudo mais, eu estou quase sem tempo de realmente me dedicar a aprender o geogébra no nível que eu gostaria de saber, certo? Certo. Então, só voltando, Rogério, para ser mais preciso do que eu falei, acho que eu falei muito, falei uma tomelada, mas só serviu uma grama, mas era assim, o que eu acho é que quando você vai atrás de encontrar alguma coisa mais sistemática no geogébra, mais tutorial, entendeu? De aprendizagem, de fato. Eu quero programar no geogébra, você não encontra, pelo menos eu não encontrei, e eu acho que seria interessante, não sei se esse é o foco do grupo também, se tem esse objetivo de produzir material, de publicar, não é? Porque eu acho que seria mão na roda. Se for para a gente fazer a modelagem no ensino físico e for para a gente fazer as atividades, eu acho que você está apontando um caminho inédito, tá? agora, o que nós precisamos definir é o que nós precisaríamos. Eu, sinceramente, uma coisa que eu acho efetiva é a gente pensar, pelo menos, como você disse, um sumário, tá? A Gisele está com a mão levantada, eu vou ceder a palavra para ela. Oi, tá dando para me ouvir? Perfeito, perfeito, Jó. Então, assim, eu tenho uma sugestão a fazer que eu acho, acredito, que vai ajudar muito, porque foi o caminho pelo qual eu peguei para entender um pouco de como trabalhar com o Jorge Ebra, né? Porque, inicialmente, a minha foi, eu sigo o seguinte caminho, ter noções de a última, construções e para depois fazer, tipo, que me encaixe dentro do Jorge, Algebra. Então, eu acho que talvez fosse interessante a cada apresentação que a gente tivesse, a cada dia de encontro, tivéssemos três apresentações, é uma sugestão, certo? Em que cada uma dessas apresentações, ela focasse nesses três pontos específicos. um, um que fosse tratando de algoritmo independente de GeoGebra, não, é, outro para tratar de construções geométricas, tanto com o independente de GeoGebra, e uma outra que combinasse isso, porque o final de todo esse trabalho é a combinação desses três pontos, eu acho que o caminho deveria ser por aí, mas é só uma sugestão. Tá, mas, deixa eu só perguntar uma coisa. Alguém, só me desculpe, alguém pode repetir os três pontos da Gisele, que eu não consigo, o áudio dela ficou cortando para mim. Gisele, repete de novo, se for possível. Porque se a Gisele repetir, eu acho que vai cortar do mesmo jeito. Eu acho que eu estou na internet. João Neto, se você puder repetir. Não, o áudio dela estava ruim mesmo aqui, eu também não escutei direito, ficou cortando. Ah, tá. Então, eu vou repetir de novo aqui. Faltou entender um ponto. Primeiro que você falou foi das construções geométricas, da parte de programação, né? E o terceiro ponto, realmente, nesse momento, acho que cortou. Primeiro momento, focar na questão do algoritmo, sem ter dependência com o GeoGebra, algoritmo como um todo. uma outra apresentação que viesse a discutir os aspectos geométricos, construções geométricas, e uma outra apresentação que estivesse relacionada com a combinação desses dois pontos dentro do GeoGebra. Certo, entendi. Eu acho que a gente podia... É, tá legal, tá ótimo. A gente poderia fazer um paralelo, né, das... de algoritmos de forma geral, genérica, né, laços, condições, repetições, etc., não é? Funções, atribuições, tudo essa coisa que tem a ver com programação de forma geral, não é? E... e fazer sempre um paralelo disso com o que pode ser feito no GeoGebra, não é? Acho que seria legal mesmo, tá certo? Porque é isso mesmo, quando você vai querer fazer alguma coisa, né, programar, você precisa dessas estruturas básicas, né, de qualquer programação, de qualquer linguagem. Então, o cara vai atrás de saber como é que eu faço isso no GeoGebra, né? Então, ele quando vai, ele for fazer a simulação dele, ele vai fazer, obviamente, um algoritmo antes de tudo, né, eu quero que seja assim, seja sataná. E aí, depois passa a todo aquele algoritmo para aquelas palavras-chave, comandos, né, da própria linguagem. Então, acho que esse primeiro ponto é muito interessante, né, de fazer esse paralelo de algoritmo de forma geral com GeoGebra, dando exemplos, né, obviamente, a gente tem que estar sempre trabalhando com exemplos, isso é muito importante. certo, mas, Franio, deixa eu ver aqui se eu consegui entender você, consegui entender a Gisele, tá? Eu coloquei aqui no chat os algoritmos como um todo, construções geométricas e a integração entre algoritmos e construções geométricas, modelagem física na realização das atividades. Então, de uma certa forma, seria assim esse curso, mais ou menos, que você pensou, Fran? Na verdade, eu não tinha pensado na estrutura, né, eu tinha colocado, inclusive, para a gente começar a pensar nisso. É, porque eu costumo pensar, eu costumo ir pensando com as mãos também, né, para a gente a mão na massa, isso é só... Ah, a Gisele deu esse... Sim, sim. Agora, assim, no que você colocou aí, Rogério, eu acho que pelo que eu entendi, seria os algoritmos, quer dizer, o algoritmo, né, as estruturas básicas, né, da linguagem, do scripting, né, do GeoGebra, e depois a aplicação desses, dessas estruturas em construções geométricas e também em simulações físicas, entendeu? Eu acho que seriam as duas coisas, né, só que primeiro as construções geométricas, porque a gente sempre pode fazer uma simulação física sem ter a construção geométrica, né, eu acho que poderia ser um roteiro interessante. O que eu vou dizer para você, é possível se escrever? É possível se escrever e modelar alguma coisa nesse sentido, certo? porque se a gente fizer também um livro sobre construções geométricas, eu acho que nisso aí tem material, já tem muita coisa, eu acho que construções geométricas e com aplicação do GeoGebra tem muito já, né, eu acredito, mas essa relação de algoritmo e simulações e animações, inclusive das próprias construções geométricas, eu acho que não, eu acho que é escasso, não sei, eu sou muito ignorante para poder arrotar alguma coisa. Não, não, Afrânio, você não é ignorante e nem vai arrotar alguma coisa, mas é que a gente precisa, por exemplo, também de um posicionamento como o especialista, está entendendo? Nós, por exemplo, eu sempre fiz construção geométrica levando em conta o saber matemático e levando em conta os aspectos pedagógicos, né, mas, por exemplo, eu preciso ter uma ideia, às vezes, mais clara sobre isso para poder pensar um material, por isso que eu queria até que a Mazé falasse, mas eu sei que ela falou que três horas ela ia para uma outra reunião, está certo? Então, agora, a questão é a seguinte, a gente tem, vamos dizer, seis pontos que a gente não tem certeza, cada ponto desse pode ser, construções geométricas, eu sei que é um mundo de coisas, está certo? E tem uma parte que a gente chama de geometria computacional que envolve também os algoritmos, a linguagem, envolve também as linguagens técnicas da computação, que é um outro ponto, está certo? Temos também a integração entre esses algoritmos e construções geométricas, tá? Que é uma possibilidade significativa, mas, por exemplo, fazer a modelagem física na realização dessas atividades, eu vejo quando, como o Procopó, né? E um ponto que você colocou que é interessante também é a animação, né? A gente vê a animação, como que se encadeia com isso tudo? Sinceridade, animação, muitas vezes é a última coisa que nós pensamos, mas você levantou uma questão que é muito importante, talvez não seja tão simples assim, tá? Talvez não seja tão simples, simples, mas eu acho que são coisas as quais a gente pode abordar agora em 2021, né? A Gisele colocou agora uma coisa interessante, construções geométricas, cenário da simulação. Pode explicar um pouquinho, Gisele, para a gente? Porque quando fala de simulação física e de construções geométricas, a ideia que vem para mim inicialmente é o cenário da simulação. Como tem que ser o cenário e como esse cenário pode ser alterado conforme o que eu quero demonstrar com essa simulação. Então, quando eu pensei em construções geométricas, foi de fazer construções geométricas das quais já conhecemos, mas de como nós poderíamos utilizar de funções ou de controle deslizantes para causar alteração nesse cenário da simulação, que é onde vai ser visualizado pelo aluno de ele verificar o fenômeno físico acontecendo. Então, a ideia... A ideia é massa. Oi? Eu achei massa essa ideia. Achei massa e eu queria até mesmo ouvir os nossos colegas que estão quietinhos. João Neto, Daniel, a Italândia, o Arnaldo, o Doninho, quero ouvir vocês falando. O João, eu sei que ele vai falar, porque o João é tranquilo, ele se arrisca nessa discussão. E nós precisamos de pessoas que se arrisquem nessa discussão, como a Gisele está se arriscando. E ela propôs uma ideia muito boa. Não sei se você concorda comigo, Afrânio, não sei se você concorda comigo também, Nil. Pode também falar, Italândia, você pode falar. O momento agora é da gente expor as ideias que nós temos. O momento é esse. Então, fiquem à vontade para falar. Pronto, então, a Italândia fala depois de mim, né? Bem, realmente, eu achei esse momento de construção, né, das ideias, né, do projeto do grupo muito importante, até porque esse primeiro momento que nós passamos foi justamente para ver essa integração, para a gente testar a ferramenta, ver algumas possibilidades, ver como é que o grupo se comportava, né? E, assim, para mim, eu estou muito motivado, né, com esse grupo, né, com o nível do grupo, né, com professores de física como o Nil, do Afrânio, o professor Rogério com a experiência que tem de geometria dinâmica, outros companheiros aqui como o Daniel, o Gisele, em programação. Então, eu acho que nós temos todos os elementos essenciais, né, para produzirmos coisas interessantes, né, e relevantes, né, em termos científicos, né? Então, assim, essa ideia que foi construída agora, eu estava observando e estava aqui maturando de certa forma, né, eu acho muito interessante, porque se você parte para a simulação de física, você aí, você vai precisar da ferramenta do GeoGebra, evidentemente, sendo aplicada no sentido de programação, porque eu não vejo uma simulação se você utilizar bem as ferramentas de programação, questão dos algoritmos, então, eu acho essencial a gente fazer essa transposição e como a Flânio colocou, quando você vai lá na literatura, vê nas pesquisas, você não acha realmente as pessoas que dominam muito isso, não. É muito complicado, não existe. Realmente, eu não encontrei nada em relação a isso, né? Isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade, essa questão. Desculpe interromper. Não, tudo bem, pode estar à vontade. E, no caso, para também, como a Gisele colocou também, para fazer as simulações, a gente precisa muito utilizar a questão da geometria. Você está entendendo o conhecimento matemático dentro dessas simulações, né? Então, eu acredito que as coisas, elas estão todas linkadas, estão todas associadas. O que a gente precisa é organizar, como a Flânia estava falando, a forma como a gente vai conduzir, todos esses aspectos que foram propostos aqui, mas sempre é muito importante você ter um norte. A gente quer o quê nesse primeiro momento? O que é que nós vamos chegar aonde, né? Para a gente poder se conduzir de uma maneira mais alinhada, né? Mas eu acho super válido, tudo foi colocado aqui, concordo plenamente, né? Me predisponho a ajudar, me dedicar a isso. Inclusive, o grupo é uma das prioridades minhas, né? Em termos de pesquisa, né? Sou, me sinto atraído pelas ideias aqui, mas quando a gente tem um norte bem definido e organizando esses elementos, eu acho que a gente consegue realmente chegar lá. Tranquilo, eu concordo, estou junto com vocês, nesse pensamento aí. Pode falar, Itaú. Boa tarde, né, a todos. Desculpa o atraso também, que eu dou aula até duas e meia da tarde. Mas, assim, pelo que eu acompanhei até o momento, eu fico muito feliz por essa iniciativa, né? Esse grupo, pegando as palavras do João, esse grupo também está sendo uma das prioridades, porque eu estou aprendendo, mesmo já mexendo um pouquinho no GeoGebra, mas aqui a gente, eu já aprendi muitas coisas, principalmente a questão da programação, que eu nunca tinha me desafiado a ver a programação em si, né? Mas, pelas apresentações da Gisele, até do Daniel também, a gente já fica mais curioso, né? Então, essa iniciativa que foi proposta hoje sobre a construção de um possível livro, né? Um tutorial, manual, eu acho isso magnífico, né? Então, tem muitos professores que gostariam de trabalhar com o GeoGebra, mas muitos não têm nenhuma ideia de como começar. Então, eu acho que esse trabalho seria importantíssimo, até para os professores que não têm nenhuma noção. E essa relação que a Gisele colocou aí no final, né? Construções geométricas, cenário da simulação, eu acho que realmente é esse o caminho, né? E a questão da matemática em si, né? Pegando o meu lado da matemática, para você saber explorar aquela construção, além de entender a programação dela, a matemática, por trás de tudo isso é fundamental. É uma das coisas que eu me desafio, que às vezes a gente fica tão acomodado, eu que sou professora do ensino médio, às vezes a gente fica tão acomodado sempre dando aquele conteúdo, a gente acaba se enferrujando em outras coisas, né? Então, uma das propostas que eu também colocaria, que até o professor Afrânio colocou, que a gente, para programar, teria que começar lá do zero mesmo, estudando os materiais, vendo o passo a passo, eu também gostaria de propor, para a gente tentar ver isso, esse link, tanto das construções, como até um pouco o estudo mais da matemática, né? Eu estou colocando isso, por eu ser da matemática, eu estou sentindo falta disso também, né? Então, seria mais essa questão. Passa a minha fala agora para o Daniel, acho que ele... Inscrito depois da Italândia, tem mais alguma coisa a complementar, Italândia? Não, não, só para... Eu tinha visto mesmo que o Daniel tinha colocado que gostaria de falar depois de mim. Mas seria só isso mesmo, agradecer, né? Já que eu acho que hoje é o nosso último encontro até o final do ano, agradecer mesmo essa oportunidade de a gente trocar experiências, conhecer um pouco, e esse grupo de estudo, eu acho que está realmente mudando essa questão da nossa visão, tanto na exploração geométrica, a parte das simulações, que eu nunca vi assim o GeoGebra com essa visão de simulação, né? Eu estou aprendendo muito, gostaria de agradecer. passo a minha fala para o Daniel. Bom, pois bem, boa tarde para todo mundo, é uma satisfação muito grande estar compartilhando aqui algumas experiências com vocês, né? E tudo, e vendo a experiência que os colegas têm colocado, né? Enfim, gente, é o seguinte, eu sinceramente, eu acho, eu acho que, na minha opinião, cortou um pouquinho na tua fala, se puder repetir de novo, se puder repetir de novo. Sim, sim, pois bem, bacana, como eu estava dizendo, eu acho assim, que na minha humilde opinião, todo curso de licenciatura, ele deveria ter uma disciplina voltada para a questão de tecnologia e um momento especial também para o GeoGebra, dada as possibilidades que ele proporciona, como a gente está percebendo agora. A gente, eu pelo menos tenho percebido a partir de uma pesquisa que eu fiz em 2017 e 2018, que pouquíssimos do universo de professores aqui do Brasil, muito poucos professores conheciam o software, um software importante, como a gente sabe. Agora, nesse período de pandemia, infelizmente, foi que o software começou a ser mais bem divulgado nas lives que aconteceram e que estão acontecendo aí via Facebook, alguns eventos internacionais que são bem divulgados aí nas redes sociais, enfim, e daí as pessoas estão percebendo o potencial de ensino e de aprendizagem do software, né? Então, ele, a meu ver, ele abre, assim, uma possibilidade muito grande de escrita, de trabalho, de artigos, de preparação de material para a formação de professores, de preparação de material para que os alunos utilizem, né? Inclusive, há algum tempo eu escrevi um trabalho e nesse trabalho eu coloquei a ideia, né, de o aluno poder, na hora que estiver lendo o trabalho, o aluno ou o professor, ele apontar o celular e fazer a leitura do QR Code e ir direto para a construção e ao mesmo momento que ele estiver lendo o trabalho, ele conseguir ver o processo acontecendo, né, que é um tipo de leitura simultânea, né? Então, dentro da matemática, ele é potencialmente, né, tem um potencial grande de investigação. Na física, eu não conheço muito bem, embora eu já tenha me arriscado de fazer algumas coisas como a gente já viu, mas eu acredito que com toda certeza também ele vai ajudar bastante, né? Então, eu vejo assim na ideia aqui que o grupo que a gente participa está colocando, né, e tal, essa ideia de fazer esse tipo de trabalho para uma exploração abordando a programação que é um tipo de trabalho que é muito difícil de aprender sozinho, né? Quando a gente vai para o GeoGebra, a gente consegue utilizar as ferramentas já que estão prontas, né? E a parte de programação, dificilmente a gente descobre sozinho, né? Dificilmente, a não ser se você pega a experiência de alguém ou pega algum material que comente, mas dificilmente as pessoas que tentam se enveredar sozinho pelo GeoGebra descobrem essa possibilidade de programação, né? Que é a ideia que a gente está colocando aqui que eu acho louvável demais, né? Escrever esse trabalho como a Fran sugeriu é importantíssimo, importante demais para atingir os nossos objetivos, né? Eu, sinceramente, eu estou à completa disposição, né? Eu gosto muito do software, eu acho ele fantástico, né? Então, nesse sentido aí, se eu puder transmitir ou compartilhar alguma experiência que eu tenho nessa questão de programação e tudo, eu estou à disposição mesmo, por todo prazer, né? Para colocar esse projeto mais patente, né? O mais sólido e tudo, com coisas bem escritas para divulgar para os colegas professores, né? Ok. É isso, gente. Ronaldo? Oi! Oi, sou eu agora. eu gostei muito de ter sido convidado para esse grupo, né? De fazer parte, né? Eu já aprendi bastante coisa aqui, já me arrisquei até a fazer algumas coisas aí, o João Neto me ajudou muito, o Daniel, a Italândia, né? Tem me ajudado e eu estou evoluindo, né? E, inclusive, né, agora com uma notícia muito boa também, eu fui aprovado no mestrado do IF, agora, na última seleção, começar o curso em próximo ano, 2021. Parabéns! Parabéns! Obrigado! E vou trabalhar também na perspectiva do GeoGebra, né? O meu projeto foi baseado na utilização do GeoGebra como ferramenta como ferramenta pedagógica, né? É uma ferramenta de apoio, né? Para fazer a transposição didática dos conteúdos e eu acredito, assim, que eu ainda tenho muito, assim, a crescer no GeoGebra e esse grupo tem me ajudado nisso, né? Então, assim como o Daniel e a Italândia, eu também sou da área de matemática, né? Não sou muito da área da física, apesar de entender um pouco, né? Eu acredito que o aprendizado que a gente tem para a área da física serve para a área da matemática igualmente, então, a evolução ela acaba acontecendo independente do tipo de construção que a gente estiver fazendo. Então, eu estou dentro e o que eu puder fazer aqui, eu vou estar fazendo, estou sempre participando, eu jamais eu vou perder uma aula dessa, só se o Covid me botar de, como é que se diz assim, no respirador, né, professor Rogério? porque senão eu vou estar igual o senhor aqui, né? Enquanto eu estiver respirando por conta própria, eu vou estar participando do grupo. Não, isolado já estou, se isolar, já estou isolado. Então, então pronto, eu estou dentro, viu, do que estiver aí, pode contar comigo que eu estou participando, viu? Tá bom, eu queria ouvir antes, né, a professora Mazé, né, que com sua experiência a gente está falando uma coisa, o Afrânio deu uma ideia da gente fazer um curso que traria a experiência dos programadores de atividades, tá? Inclusive atividades no ensino de física, né? Seria a ideia de se trabalhar a seguinte perspectiva, os algoritmos como um todo, trabalhar construção geométrica, a integração entre algoritmos e construção geométrica, e aí eu sugeri a modelagem física, ele sugeriu o Afrânio também a animação, a gente fazer, vamos dizer assim, um sumário a partir daí, e preparar o caminho de um curso, mesmo para a gente formar, tá, certo? Pessoas para desenvolver atividades que possam ser práticas no ensino de física. Então, eu queria ouvir você, porque você, Mazé, é muito organizada, muito organizadora nessas ações e sabe também como trabalhar nesses aspectos, né? Então, é com você. Obrigada, Rogério. O que achas isso? Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu fiquei um pouco que ausente, é tanto que o Rogério me chamou e eu não atendi, eu estava aqui em outra reunião, viu? São coisas da vida, da vida online. Mas, enfim, eu quero dizer da minha alegria desse grupo do GeoGebra, agradecer imensamente o contato feito pelo professor Nilce e pelo professor Afrânio, contactou o programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico para a AP, falando exatamente das necessidades deles, das demandas deles para o ensino de física e gostariam de aprofundar os conhecimentos no GeoGebra. Imediatamente, nós contactamos o Rogério que se disponibilizou para esse grupo. Eu joguei também a ideia lá no grupo Gepercoa, então, os orientandos e também só participantes do grupo se interessarem imediatamente, como é o caso do João Neto, como é o caso da Italiândia, como é o caso do Arnaldo, o Wendel, que eu acho que não está aqui, mas Daniel, Jorge, acho que um bocado aqui. E eram todos lá do... acho que convidados por mim, não sei se teve outro convite, se tiveram, depois vocês digam aí, eu estou enganada. Dizelle, que veio acompanhada do professor Nilde, do professor Afrânio, então, assim, o grupo, ele se fortaleceu, ficou consubstanciado e está muito interessante ver o envolvimento e a alegria de todos aqui trabalharem produzindo atividades em relação a tanto a física como a matemática utilizando o geogérico. no entanto, eu penso, isso, Daniel, no entanto, eu penso que ainda não é o momento de sair um curso. A minha sugestão seria que a gente pensasse nesse curso mais, assim, a médio e longo prazo e que a gente pensasse, assim, a médio prazo uma reunião mais ampliada para a gente saber o que pessoas que estão ao nosso redor ou um pouco mais próximas estão desenvolvendo sobre o geogébra. Acho que o curso ficaria muito mais fortalecido se nós pudéssemos criar um encontro, né, de grupos, um encontro mesmo simples, pequeno, um encontro local onde nós pudéssemos identificar mais pessoas que trabalham com geogébra e as suas expertise que elas têm desenvolvido. E aí, depois dessa experiência, dessa vivência, dessa partilha, né, partilha, nós poderíamos montar a partir dessas vivências o curso e aí estaríamos muito mais fortalecidos de conhecimentos e mais experientes para propor o curso. Essa é a minha sugestão inicial aqui para vocês apreciarem. Tentarmos reunir maior número de pessoas para a partilha de experiências e assim, depois pensarmos no curso. Viu, Rogério? Eu penso que talvez fosse o caso, né? Não, por quê? Por que isso? Por que não o curso agora? Por que nós podemos não atingir, né, como você disse, se a gente quer formar outras pessoas, mas a gente pode não atingir essas pessoas por um motivo de não conhecer o que elas estão fazendo, em que nível elas estão fazendo, as demandas, as necessidades. Então, acho que talvez pensarmos sobre o evento seria um bom começo de ano para nós aí, montarmos esse, que é também, né, Rogério, uma das suas, das suas ideias. Faz muito tempo que o Rogério fala de um evento sobre geometria dinâmica. Aí a gente poderia repensar, né, o evento e trazer a topagem de um encontro da comunidade de algebra no Ceará, né, encontro da comunidade de algebra do Ceará, e aí a gente ia descobrir muitas coisas, né? Tem professores na educação básica usando o geogébrio e a gente não sabe, tem professores nas universidades aí por aí usando o geogébrio e nós não sabemos e fora as comunidades de fora, né, nível nacional aí, nível internacional utilizando o geogébrio. Então, acho que a gente tentar agregar mais essa, esses conhecimentos, acho que fortalece mais os estudos do grupo. É a minha sugestão. Ok. Deixa eu perguntar para você, Mazé. uma questão que é para mim importante, porque, por exemplo, existe a previsão da gente ainda ter a COVID caminhando conosco até o final do ano, né? E pelas organizações que a gente tem visto sobre a questão da vacina, a gente vai ficar pelo menos esse semestre, tá? O próximo semestre e talvez no outro semestre, tá? Então, talvez a gente fique em uma situação remota ainda, tá? Por um longo tempo. Principalmente porque a COVID está se transformando no corpo de novo, né? E você vai saber depois do fim do ano como é que vão ficar as coisas, tá? Então, mediante isso, tá? o papo e o ideia tem como nos auxiliar na ideia de a gente pensar um evento online. Com certeza. Com certeza absoluta. Estamos aqui... O que eu conto para nós é o apoio que a instituição possa nos dar para poder fazer esse tipo de encontro, tá? Eu estou considerando já a ideia que o que o Afrânio colocou essencial. Eu estou considerando muito bem essa ideia da gente realmente fazer uma formação para pessoas que programem, né? Fazer uma formação, um curso para pessoas que programem, tá? Com o GeoGebra, tá? Isso é uma coisa que a gente está vendo aqui já quando a gente fala no ensino de física, tá? E eu achei muito boa essa ideia também de evento. Mas o meu medo em relação ao evento é só a questão da pandemia se estender. aí eu sei que muita gente está fazendo o evento... Não, mas seria... online, né? O evento online, não vamos poder aglomerar tão cedo. Sim, eu não quero aglomerar também tão cedo, mas seria possível a gente fazer o evento online com o apoio do PAP? Sim, com certeza. Então, perfeito. estamos aqui para isso. Inclusive, esses meninos que estão aqui tudo olhando aqui para mim nessas fotos são os organizadores do evento aí, é a comissão organizadora. É, eu trouxe até o que eu tenho trazido o Daniel. O Daniel é o chefe da coordenação, já que ele está com a câmera ligada, então é ele que é o coordenador geral. Ele é radioalista, tem que botar ele para fazer locução, tá? Ah, é, menino, então já sei, ele é o, como é que se diz, o apresentador do evento oficial. Exato. Ceremonialista, né? Ceremonialista. Bom saber do Daniel, porque a gente precisa muito de cerimonialistas, de mediadores, é bom a gente saber dos talentos, né, que ficam bem escondidinhos ali. Ai, meu Jesus Cristina, me acharam aqui, né? Achamos. Pois é, o Daniel, ele, a dissertação dele é sobre o GeoGebra, tá? E ele vai preparar um curso sobre essa temática. Você pode falar um pouquinho do teu trabalho para o pessoal? Sim, sim, boa tarde, pessoal. Está baixo o som. Está baixo ainda. Força na garganta, Antônio. Os 95,5 do teu dial. Acho que ele caiu. Bota aí na estéreo. Acho que ele caiu. Mas, basicamente, o rapaz caiu, Rogério. Ele é praticamente, ele está entrando de novo. É sobre formação GeoGebra, tá? Boa tarde, pessoal. É porque eu estou no computador e meu microfone não fica legal. Eu entrei pelo celular. Então, o trabalho que eu estou desenvolvendo é sobre formação de professores com o uso do GeoGebra, mas para o uso de construções geométricas. E aí, a gente vai fazer de forma totalmente híbrida, na verdade, nem híbrida, é todo remoto. Por isso que é interessante também a utilização dessa ferramenta. Então, nós vamos fazer um curso elementar apresentando o GeoGebra, também utilizando as construções geométricas para a formação de professores do ensino médio. Então, nós vamos estar contribuindo também nesse quesito. ótimo. Então, eu penso que a gente... Rogério, eu orientei algumas dissertações de alunos usando o GeoGebra, também. Eu posso até... E são da rede, né? Falar das aí, dos meninos aí do Estado. Inclusive, temos um texto sobre o GeoGebra. Temos. Juntos, né? Eu nem sabia que nós temos. Nós temos eu, você e o Marcos. Exatamente. É diretor, viu? É diretor aí. Não sei de que escola aí, pelo meio do mundo aí, mas é. Vocês conhecem o Marcos? Marcos Antônio, né? Marcos Antônio. Pois é. Podíamos chamar ele para esse grupo. Se vocês souberem notícia dele, chama ele para o grupo. Ele trabalhou hoje ao Gebra conosco aqui, comigo e com o Rogério. Pois é. E eu digo para vocês que é o primeiro grupo dessa natureza, tá? Então, eu estou vendo já as perspectivas que o Afrânio colocou. Eu acho que dá para a gente escrever, tá? Também eu acho, viu, Mazé? E não sei se vai dar o prazo agora, se não no meio do ano, a gente fazer um projeto de extensão deste grupo, a partir deste grupo. Eu acho que tem que ser agora, viu? É? Tem que ser agora. É, a gente já tem que escrever agora. Assim, eu não vou poder coordenar o grupo porque eu já tenho cinco projetos de extensão no meu nome. Então, é muita coisa. Não tem carga horária didática para isso, entendeu? Agora, você, Rogério, você poderia sair como o coordenador. Então, o Afrânio, não sei como é que está ele, é o professor Nildo. Pois é. Seria interessante, Afrânio. A gente já poderia escrever e agora todos os outros componentes seriam da equipe, né? Todos os meninos aqui seriam, formariam a equipe do projeto de extensão. E nós sairíamos, e acho que Afrânio, você ou o professor Nildo, sairia como coordenador. Você pode ter um coordenador e um vice-coordenador também, né? Depois, a equipe. Tudo bem. Eu acho que realmente tem que sermos, tem que ser nós, né? Não pode ser, para a gente formalizar isso no âmbito da universidade, tem que ser professor, né? Professor da universidade. Mas sim, agora, obviamente, eu não tenho contato com ninguém, absolutamente ninguém, a não ser vocês, e trabalhem com o GeoGebra, GeoGebra, né? Assim, em termos de articular o evento, de organizar a questão, de convidar pessoas, e criar eixos temáticos, mas isso aí não posso fazer, porque vocês sabem da minha... Não, mas a gente vai fazer isso tudo junto, Afrânio. isso aí a gente vai planejar... Eu posso assim, vai ali na ProReito de Extensão, deixar um documento, eu vou na hora. Não, sim, você vai, você vai elaborar as eventas dos grupos de trabalho. Agora você vai, Acho que a gente poderia pensar, para esse primeiro momento, Rogério, tipo dois grupos de trabalho, ou três no máximo, algo bem curto mesmo, precisa ser muito, para que as pessoas apresentarem chance. No máximo quatro grupos. E assim, tem que ter exatamente um de física, exatamente um de matemática, pode ter uma coisa mais interdisciplinar, não sei. Olha, eu acho que a gente pode ter um de física, um de matemática, e um outro... Só um minuto, desculpe aí, Rogério. A gente pode, eu junto com o Nildo, a gente vê, junto ao nosso mestrado profissional, de ensino de física, junto à coordenação institucional, não é? Nacional, na verdade. Contactar essas pessoas, para ver se elas conhecem alguns professores, que já trabalham com o GeoGebra, na simulação. Existe um grupo do Rio Grande do Sul, que é forte em tecnologias, com o incêndio físico. A gente, eu posso também contactar algum desses professores, e talvez eles possam indicar a alguém que já trabalha com bastante, que já tem alguma experiência com o GeoGebra, na área de incêndio físico. Isso a gente pode fazer. Eu, todo ano, sabe? Eu, todo ano, Rogério, todos os anos, o GTRCO, ele faz um evento chamado DIMA, esse ano que vem vai ser o décimo DIMA, já. O DIMA é o diálogo da matemática com a pedagogia, que é justamente o mês de maio, né? Que temos o dia da matemática, no dia 6, e o dia do pedagogo, que é no dia 20. Então, a gente sempre comemorar, sempre comemora no dia, aliás, em maio. E esse ano foi online, foi muito bom, viu? Em 2019, tivemos que fazer a nova edição online. O que eu estou pensando é daquela ideia de quatro linhas, uma linha que poderia ser algoritmos e scripts com o GeoGebra, poderíamos ter outra sobre as construções geométricas. E a prova... Ele falou... Seriam duas linhas, deixa eu falar as outras duas. A outra poderia ser sobre ensino de física, atividade sobre ensino de física, e outra atividade sobre ensino de matemática. Seriam as quatro linhas. Eu não recomendo fazer mais do que quatro. A gente faria as quatro linhas. Está certo? Aí, é o seguinte, todo grupo de trabalho tem uma emenda e tem um coordenador. Aí, a gente poderia ver o seguinte, fazer uma pesquisa, né, e acho que seria uma atividade aqui para os meninos aqui, Daniel, João Neto, Italiândia, né, todo mundo aqui, descobrir os professores, né, pesquisar sobre os professores que são experts nesses assuntos, para virem participar como palestrantes ou em mesa, né, sobre essas temáticas... Eu posso falar, eu acho que, assim, em termos de convite, não obrigatoriamente tem que ser só os que já sabem falar do GeoGebra, né, a gente pode, assim, para participar, a gente pode divulgar nos grupos nossos mesmo, professora, nos grupos que a gente já tem, nos grupos das escolas, para convidar. Não, é, Arnaldo, para participar, eu digo assim, para ser palestrante daquela temática, né, para trazer novidades. A gente já tem gente boa aqui, o João Neto aí já é um um mestre em GeoGebra, né, o cara já entende muito, já pode dar mais de uma palestra, não sei, um curso. Mas aí fica nóis com nóis. Olha a endogenia. Nós estamos em busca de... Arnaldo. De conhecer, né, não? Arnaldo. O João Neto já é nosso. A gente tem que aprender com os outros também. Tem que trazer os pares, Arnaldo, porque senão a gente fica igual à escola de Pitágoras. O que ela está falando... O que ela está falando é sobre os palestrantes principais. Quando você cria um evento, você cria um evento trazendo palestrantes principais, tá? Depois, vem os outros palestrantes de assunto secundário. E depois, nós temos as palestras que todo mundo pode fazer também, que faz parte da formação. Tá certo? Então, se a gente for fazer um evento, a gente não faz o evento que está olhando para a gente. mas aí, né, Rogério, dada a hora, eu acho que as pessoas podem pensar. Acho que você deu aí quatro ideias já de grupo de trabalho. Todos aqui podem... sair com compromisso de pensar. Pronto, eu vou me escalar aqui. Pode falar, Daniel. Bom, gente, sobre essa ideia de convidar pessoas, bom, eu e a Italand, pelo menos aqui no grupo, eu só estou reconhecendo ela. A gente colabora com o curso de GeoGebra, que é dado pela Universidade Estadual do Paraná, né? Aí, nesse curso, tem os organizadores do curso, eles têm conhecimento muito vasto, né? São ligados a institutos de GeoGebra. Eu posso convidar o coordenador do curso, o Sérgio Dantas, o William, né? Que é o outro rapaz que coordena o curso, que eles... eles são experts mesmo no GeoGebra, né? Quem já fez o curso, que está na 17ª edição, né? Eu posso, depois que for definido tudo, né? Quando tiver tudo bem definido e tudo, eu posso... A gente pode convidar eles, né, Italand? Eles dão palestra... Pode... Pode contatar, porque eu já vi os cursos deles, são muito bons. São, são, verdade. Excelente. Meu, Rogério, uma coisa que eu queria falar... Diga, Mazé. Mãe, era sobre nós buscarmos entender um pouco sobre a comunidade de GeoGebra, né? Porque tem a comunidade de GeoGebra, então, assim, como é que se... se chega a essa comunidade, se a gente se inscreve, vocês aí, que são há mais tempo aí, estão mais envolvidos com as comunidades GeoGebrianas, tem que ter uma inscrição, um aceito, um batismo, como essa história de ser uma comunidade de GeoGebra. A gente tem que ter conhecido, né? No Ceará, tem uma comunidade de GeoGebra, entenderam? Eu vou falar uma coisa. Há muito tempo atrás, havia uma questão sobre essas comunidades, quem começou com essas comunidades foi o pessoal do Cabri GeoMetro, que criou a comunidade do Cabri, tá? Essas comunidades, do ponto de vista prático, é o que a gente chama de massa crítica do produto, tá? Então, se você faz um software educativo, você tem que pensar, inclusive, na comunidade que vai alimentar esse software educativo, tá? Então, a primeira, nesse sentido, foi do Cabri. A do GeoGebra, surgiu, tá? Em decorrência da competição que se gerou entre o Cabri e o GeoGebra, só que com um diferencial. A comunidade do GeoGebra trabalhava na perspectiva de soft livre, né? Então, se criou essa comunidade, tá? Então, tem pessoas que trabalham exclusivamente com o GeoGebra, tá? Então, hoje, existem tanto empresas especializadas nisso quanto existem professores de instituições universitárias particulares e públicas que trabalham com essas comunidades, tá? Mas, eu nunca vi o problema que existia com a comunidade do Cabri, tá? Então, eu sempre estou vendo a comunidade do GeoGebra como uma coisa aberta, tá? mas a gente tem que ter muito cuidado no seguinte sentido, eu sempre fiz na minha cabeça uma diferença entre a matemática e essas comunidades específicas de um produto, de um software, tá certo? então, tem muita gente ainda que é resistente a essas comunidades, mas hoje em dia no GeoGebra existem muitas atividades e muitos materiais, uma das coisas que eu acho importante é a gente tentar entender como a comunidade funciona utilizando o GeoGebra online, então, uma coisa que a gente pode fazer para poder entender essas comunidades é tentar navegar constantemente no GeoGebra para ver os conteúdos que são produzidos lá, tá? E muitas vezes esses conteúdos mediante um problema que a gente tenha de ensino e aprendizagem, a gente tem que ter a percepção e tem que ter a humildade para ver que elas têm um certo limite, mas a gente não pode ignorar as pessoas que trabalham há muito tempo, trabalham com mais tempo com o GeoGebra, tá? Então, se a gente puder conhecer o pessoal, ótimo, tá? Tem aquele problema que o sudeste do país é um pouco fechado em relação ao nordeste, nós temos esse problema, mas eu acho que problemas são para ser contornados. O pessoal que trabalha com o GeoGebra, por exemplo, no Recife, tem contato com as comunidades do sudeste, tá? Mas todo mundo mantém o seu respeito de cenário, né? Uma coisa que eu achei interessante foi quando a Gisele, ela comentou hoje sobre construção geométrica e cenário de simulação. Eu não nunca parei para pensar sobre as atividades, tá? As atividades, elas fazem parte de um cenário, tá? De uma determinada simulação específica, tá? Então, se eu for fazer uma atividade que envolve força, que envolve eletricidade, que envolve vários fatores da física, há um cenário de simulação sempre. E esse cenário de simulação pode envolver algoritmos e construções geométricas. Então, eu acho que aí ela teve uma sacada interessante em cima da qual a gente pode investir, tá? Do ponto de vista até mesmo pedagógico, tá certo? Então, eu penso que tem pessoas que vão querer ter contato com a gente para poder ampliar o espaço de ensino-aprendizagem e até mesmo o espaço de dominação intelectual, tá? Mas também existe gente que está afim de aprender aquilo que a gente pode desenvolver e descobrir também, tá? E eu acho que vocês estão apresentando isso, tá? E, inclusive, eu falo, Toninho, que você vai ajudar a Mazé nesses aspectos que ela apresentou, tá? Mazé, de volta a palavra para você. Não, olha, tá tranquilo, assim, vamos para os encaminhamentos, né? O que é que nós vamos fazer mesmo de fato? O que é que a comunidade desse grupo aqui, grupo de algebra, ainda vamos criar o nome, né, para nós? Sim. Decidiu, decide, né? Decide para as prioridades aí, os encaminhamentos. pessoal que propõe o ensino de física, Nildo e Afrânio. O que faremos? Opa, eu acho que é aquilo que eu falei, assim, em relação ao evento, nós, inclusive, já está até entrando em contato aqui com o professor Ives, lá do Rio Grande do Sul. Chique. Ele trabalha, é, é porque eles trabalham, não, chique não, eles são gente boa, são tranquilos. Eles trabalham com tecnologias já há muito tempo, sabe? Voltado ao ensino de física, já publicou, o pessoal já publicou muita coisa já. e agora mesmo estou enviando o e-mail para ele, para ver se ele conhece alguém e trabalha com geogébra, na área de física, para a gente colocar, ser um potencial palestrante, né? Para a nossa. Não sei em qual eixo ainda vai, vai entrar. No caso aí, o Roger tinha sugerido quatro eixos, né? O eixo da programação, o eixo do desenho geométrico, de construção geométrica, o eixo da simulação em física, e o outro eixo, qual era, Rogério? Que eu não me lembro. É a modelagem física. Ah, modelagem. Então, peraí, ainda. Então, são três, né? Seria programação, construção geométrica e modelagem física, não é isso? Isso. Certo, beleza. É a integração entre construções geométricas e algoritmos, tá? Quatro eixos ainda. Certo. Não é? Então, acho que essa ideia do evento é maravilhosa, certo? Para nós aqui, né? De até de nos amadurecermos, né? Como o professor Mazé realmente sugere, quando a gente vai buscar, a gente sai da nossa bolha e é assim que a gente aprende, claro, né? É vendo que os outros fazem. Então, a gente fica reproduzindo o nosso senso comum, digamos assim, né? Se a gente não lê, não vê o que os outros fazem por aí afora. Agora, assim, eu acho que realmente essa ideia de nós tentarmos produzir alguma coisa, eu acho isso muito válido. Por quê? Porque só assim a gente vai aprender alguma coisa, entendeu? Eu acho, eu sou da, da, eu tenho essa concepção de que a gente aprende fazendo, não é? Então, se, por exemplo, a gente se mete à besta e, ah, eu vou dar uma aula, um seminário nessas quintas-feiras de forma bem formal, só entre nós, obviamente, a gente, nesse caso, a gente pode errar, a gente aprende juntos e tudo. Ah, eu vou dar uma aula sobre como fazer repetições no GeoGebra. É um algoritmo que fica repetindo instruções. Como é que a gente faz isso? Então, a gente quer dizer, a gente vai estudar, a gente vai, vai preparar aquele conteúdo, vai ser colocado para o crivo, para o julgamento nosso, se aquilo ali foi claro, se... Enfim, nós vamos fazer o nosso próprio tratamento de revisão do que for feito. E, nesse processo, eu acho que vai sair algo lapidado e nosso próprio, na construção do nosso próprio conhecimento. Entendeu? Eu acho que essa é uma atividade do ponto de vista pedagógica para a nossa formação, nosso aprofundamento, é muito interessante. é a gente meter a mão na massa, sermos arrogantes o suficiente de preparar alguma coisa. Certo? Então, eu realmente ainda insisto nessa coisa de... Eu sei que isso vai dar trabalho. E a última coisa que eu quero é mais trabalho para mim. Porque, realmente, já tem muita coisa. Mas eu, como vários de vocês colocaram, que disseram que o GeoGebra entrou como prioridade, sim, também para mim o GeoGebra se tornou uma prioridade. Porque... Eu estou muito satisfeito com esse programa. Certo? Eu digo para você um fato. É o que, meu caso? Esse grupo está me motivando a voltar a pesquisar em geometria dinâmica. Tá? Porque fazia algum tempo já que eu estava trabalhando com essas coisas, né? A primeira pessoa que me motivou foi o Toinho, porque eu já orientei muitos trabalhos, né? Em geometria dinâmica. E, muitas vezes, eu não via, assim, um resultado significativo. Tá? Porque você sabe como que é, né? Muitas vezes, o estudante de hoje, ele se torna, às vezes, alguma coisa que é bem diferente daquilo que a gente pretendia, né? e não há professor que não tenha essa expectativa sobre o estudante. E eu me desmotivei um pouco com essas coisas, tá? Então, Toinho, você conseguiu me trazer de novo para a geometria dinâmica. Tá? Muito obrigado. Tá? O grupo, como todo, para vocês todos, eu dou um obrigado. Porque eu pensei, tá? Nildo e Afrânio. Quando vocês procuraram a gente, eu pensei, tá? Eu vou dar uma forcinha e caio fora. Tá? Só que aconteceu o seguinte, tá? De repente, eu comecei a ver a Gisele motivada, eu comecei a ver o Neto motivado, comecei a ver o Daniel motivado, isso tudo me motivou. Tá? E a Mazé sabe que esses anos, para mim, têm sido um pouco difíceis. porque parece que a universidade emburreceu e parece que as pessoas ficaram movidas só por interesses um pouco escusos. Então, quer dizer, eu fiquei mantendo as minhas ações de mestrado, doutorado, tá? Mas vamos manter as publicações, tá? Mas só que acontece que os meus alunos também, esse ano, parece que me deram uma motivação em especial, os alunos do LabPAN, né? E, então, eu digo para vocês que eu estou de volta, né? E, então, eu devo muito a você, Nildo, a você, a Frânio, muito obrigado, tá? A Mazé também, né? E a todos vocês. Rogério, nós que agradecemos. eu não sei se você está com a mão levantada, Daniel, é para falar agora, é? Então, depois eu falo. Meu, professor, desculpa, porque eu esqueci de baixar aqui, desculpa. Tá, tudo bem, acontece. Rogério, acho que nós que agradecemos, né? Porque você tem sido um líder desse grupo e tem sido muito importante a sua participação, tem orientado bem, tem sido um excelente líder aqui no grupo e que bom que você aceitou o desafio e se empolgou com ele, né? Porque eu também fiquei muito empolgada com a formação desse grupo e penso que todos que ficaram aqui também ficaram muito empolgados. Sobre a publicação que o Afrânio fala, né? Eu considero super importante a Afrânia produzir, né? Escrevendo, a gente aprende duas vezes, né? Aí eu estava pensando assim, Afrânio e Rogério e todos os outros aqui, professor Nildo, se nós não poderíamos pensar essa produção como algo coletivo, né? Assim, de formarmos pares, dividirmos temáticas para para a gente ter, assim, um encadeamento dessa produção, uma coisa bem clara do que seria realmente o nosso, onde as publicações, as nossas produções iriam, o que iriam alcançar, né? O objetivo a partir dessas temáticas e todos estariam do grupo envolvido. Nós temos um livro que eu até coloquei a foto para vocês, né? Não sei se passaram algumas edições dele, né? Que é Aprendendo de Algebra, aliás, Aprendendo de Algebra, Matemática com o GeoGebra. E, assim, ele é bem, como se diz, técnico, né? Mostrando cada cada íconezinho do GeoGebra. E aí, eu estava pensando, isso não é, né, o nosso objetivo aqui, o objetivo é outro, mas eu estava pensando que talvez fosse o caso da divisão entre pares, né? Decidir uma temática. Por exemplo, eu vou falar de um projeto que eu estou agora nele, né? Eu fui convidada por um grupo de pesquisa lá do Rio de Janeiro que identificou o nosso grupo aqui como, vamos dizer assim, um primo, né? Então, assim, lá eles discutem o que nós discutimos aqui no Getercoa, avaliação, currículo e formação de professores de matemática. Então, a professora lá, o grupo dela, convidou o Getercoa e convidou outro grupo lá do Amazonas que tem essa mesma perspectiva de pesquisas. E nós estamos agora escrevendo um livro, né? Cada grupo vai ter a sua participação, são três grupos nesse livro, é um projeto, e aí esse livro vai ser lançado em 2021. Então, como é que eu estou dizendo isso? Para a gente montar essa produção como um projeto do grupo, né? Um projeto que tenha a temática definida, os objetivos e a gente pensar o que é interessante de discussão que houve aqui serem melhores trabalhadas e organizadas para essas produções. É só uma sugestão também que eu estou levantando para colaborar aqui com a ideia do Afrânio. O que você acha, Rogério? Perfeito. Eu concordo, só que já são 16 e 7, né? Então, vamos fechando já as ações que uma coisa ficou patente, né? A gente já pensar nesse evento, tá certo? A outra questão seria esse convite que você nos faz para a gente pensar no grupo que eu acho que pode ser tirado agora, o grupo de pessoas, tá certo? E eu penso, vamos dizer, na última questão que é bem mais adiante, a preparação desse curso que a gente comentou, tá certo? Então, vamos tentar só definir os prazos que nós teríamos, porque eu acho que cabe uma reunião de organização depois do dia 18, a segunda reunião nossa poderia ser uma reunião para organizar essas ações, tá? Então, dia 18, a gente está retornando, daí, na segunda reunião, 15 dias depois, a gente poderia fazer uma reunião já administrativa mesmo, organizando esses cursos, tá? e essas ações, tá certo? Mas é, então, na qual nós teríamos aí slides, apresentação dessas coisas, já dividindo os grupos e as pessoas. Hoje nós temos 11, hoje no horário que tinha mais pessoas, nós estávamos com 11 pessoas, né? Não sei agora com quantas pessoas estamos, é, contando aqui, está dando 11 pessoas, mas eu estou duas vezes aí, né? Eu estou usando o computador e o celular, tá certo? Mas, eu acho que é válido, sim, tá, mas é. e também um projeto de extensão, né? E aí eu peço para o Afrano e o Nilton, eles poderiam fazer um projeto de extensão pensando no ensino de física e a gente poderia fazer, mas é, um projeto de extensão pensando no ensino de matemática, tá? Então, não teria nenhum problema o grupo nosso ainda funcionar como grupo de Algebra UFC, mas a gente teria, vamos dizer, a possibilidade de ter bolsa, né? Com os projetos. Mas seria interessante, Rogério, sair o projeto de extensão de Algebra interdisciplinar, entendeu? Física e matemática. Concordo, concordo com você, tá? Mas, por exemplo, nós somos de uma unidade acadêmica, eles são de outra unidade acadêmica, tá? Como projeto de extensão, tá? Eu não sei se eles aceitariam a ideia da interdisciplinaridade, tá? Então, eu acho... Eles aceitam, aceitam. Agora, apenas um coordenador. Então, o projeto vai estar ligado à unidade acadêmica do coordenador, entendeu? Tem que fazer em dois projetos só. Mas podem ter outros coordenadores de área. Podem ter coordenadores de área. Então, o coordenador geral do projeto, a unidade acadêmica, lá na PROPREX, né? Eles categorizam os projetos, né? Dividem os projetos de acordo com os departamentos, as unidades acadêmicas. Mas só pode ser uma unidade acadêmica. A gente precisa de ciência, por exemplo, né? Se nós formos... Se não... Isso. Enfim, agora uma questão é bolsa. Será que é fácil encontrar bolsa? Porque é difícil, né? Hoje em dia, tá difícil. É difícil, mas eu consegui... Ainda mais com um projeto novo, né? É, eu tenho um projeto sobre ensino individual, lá na facete. eu tenho dois bolsistas trabalhando nesse projeto. Mas, Zé, você tem quantos bolsistas? Eu tenho quatro bolsistas, mas, assim, deixa eu explicar para vocês. De extensão, né? É porque eu tenho cinco projetos. Mas, deixa eu explicar aqui. Agora, para agora, para 2021, o edital já saiu. Então, ele fecha, não sei se agora, em janeiro, no comecinho de janeiro. Então, por exemplo, se for pedir bolsa, for pedir bolsa, por exemplo, o nosso, a nossa unidade já fez reunião para isso. Para que a gente pudesse submeter na facete, teria que pedir nos departamentos a de referendo, né? Então, talvez fosse o caso do Afrânio e do Nildo submeter lá. na unidade deles por lá. Entendeu? Acho que seria mais... Agora sim, A gente faria projetos separados. Projetos separados, né? Não, um projeto separado não. Um projeto só. Só que você iria aprovar por lá, pela sua unidade, pelo seu centro. Ah, tá. Sim, sim. Eu, no seu curso, no seu colegiado. Sim, sim, é verdade. É. É, exatamente. Você aprovaria por nome de todo mundo. Você, coordenador. Sim, sim, sim. Você poderia colocar Rogério, vice-coordenador, que pode ser de outra unidade. O coordenador, não, pelo amor de Deus, professor, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas isso também não é um problema, não. Mas os projetos multidisciplinares, eles têm que ser, eles têm que ser aprovados em todas as unidades acadêmicas, apesar de que para a Prex, tem que ser. Então, não vamos complicar. Vamos fazer bem mais simples. Se a gente for fazer isso, só vai sair da Rê 22, viu? A burocracia na universidade, ela não, ela não é pequena. Bom, mas, vocês fiquem aí à vontade para decidir. O que você acha, Madre? Alô? Então, para a gente, para mim, está perfeito. Tá? Ah, sim, Afrânio. Olha, para a gente pedir bolsa agora, a minha sugestão, né? Escrever um projeto, não precisa ser um projeto longo, extenso, um projeto bem simples e objetivo. Rogério é expert em escrever projeto aí, no instante ele faz um. E aí, você veria lá no seu departamento qual é o dia da reunião para poder passar, obedecendo os prazos da Prex, porque senão a gente perde a bolsa. A gente poderia pedir dois bolsistas, tá? E aí, seria bem interessante trabalhar com esses estudantes, porque aí a gente poderia pedir um bolsista da física e outro da matemática, entendeu? Tá certo. Entendi. Tá ok. Eu vou baixar o formulário lá de submissão da Prex. Se você quiser mandar, você manda para o Rogério, manda para mim, você compartilha, que a gente pode colaborar na escrita. Ah, com certeza. Com certeza. Tá certo. Então, vê lá o edital. Tá, tá certo. Obrigado, pessoal, pelas dicas. Vamos lá, Rogério, finalizar a reunião. Pessoal, estamos terminando a reunião, tá? Apareceu alguma coisa aqui de trabalho agora, mas estamos terminando, tá? Esse ano foi muito proveitoso para todos nós. Eu acho que nós temos futuro enquanto grupo, tá? Feliz Natal para todos. Um feliz ano novo. Dia 18, estamos retornando. Professor Afrânio, ele vai fazer a sua exposição sobre simulação e modelagem. Boas festas, gente. e um abraço bem forte no coração de todos, tá? Feliz Natal, feliz ano novo para todos. Saúde. Feliz Natal, pessoal. Tudo de bom. Agradeço a todos vocês. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tudo de bom. Um abraço para todos. Graças para todos. Tudo de bom, pessoal.